Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre contos de Machado de Assis. Este vídeo faz parte do projeto Lendo Contos de Machado de Assis aqui do canal. E se você não conhece o projeto, eu vou deixar a playlist aqui em cima nos cards. Aí você pode conferir o vídeo de apresentação e saber também como participar. Então, no mês de fevereiro, nós lemos os 10 primeiros contos dos 50 contos de Machado de Assis. Deste livro aqui, nós estamos seguindo os contos selecionados pelo John Gladson. E esses contos que nós lemos em fevereiro foram contos escritos entre 1878 e 1882. Aqui na parte final tem exatamente a cronologia, que foram colocados aqui em ordem cronológica. Mas antes de começar a falar sobre os contos, eu quero deixar claro que este não é um vídeo-aula, não é um vídeo que a gente vai se aprofundar. É um vídeo para a gente trocar impressões sobre as leituras, sobre os contos de Machado de Assis, da forma mais leve e descontraída possível. É o tipo de vídeo que eu sempre gravo aqui no canal. Eu ressalto isso porque eu sei que algumas pessoas clicam em vídeos de Machado de Assis para estudar, para procurar análises profundas. E não é exatamente o que a gente vai fazer aqui. A gente vai comentar sobre os contos para passar nossas impressões, falar sobre as leituras. Então, bora lá. A gente começou com o Machete, que tem um ar meio melodramático, né? O personagem principal desse conto é um homem que tem amor pela música desde criança. E ele toca violoncelo. Aí você pergunta, cadê o Machete nessa história? O Machete, que na verdade é outro nome para o cavaquinho, e eu não sabia, eu vi numa notinha que tem aqui nessa edição, vai entrar aí depois com dois admiradores que vão escutar o personagem tocando violoncelo em sua casa, com sua família. E um desses personagens toca o Machete. Então vai ter esse contraste entre o violoncelo clássico, uma música grave, com composições muito internacionais, e o Machete mais leve, descontraído, aquela música mais popular. E o personagem vai ficar nesse conflito, né? Ele começa a entrar num conflito interno, que vai culminar aí numa meio que tragédia para ele, né? Uma tragédia pessoal. E entra aí um pouco da música como reflexo dos sentimentos, que é algo que a gente vê muito, né? Quando a gente escuta a música, por exemplo, entra muito num estado de ânimo, um estado de espírito específico, e é meio que aqui o personagem enlouquece um pouco, né? Eu achei esse conto bem melodramático, bem diferente dos outros contos de uma forma geral, que tem uma ironia assim mais clara, que tem mais comédia mesmo, sabe? Porque os contos de Machado geralmente me fazem rir. A gente fica até um pouco impressionado com o quanto são engraçados. E esse é um dos mais diferentes. O próximo conto que nós lemos foi o Na Arca, que é meio que uma recontagem satírica, de uma passagem da Bíblia. E aqui nós temos como foco os personagens filhos do Noé, que é o Jafé, o Sem e Cam. É sobre a ganância e a discórdia que os homens sempre perpetuarão, que está ali na natureza humana. Porque eles estão ali na Arca como as pessoas que foram salvas, mas eles vão começar a discutir por uma banalidade, um absurdo, né? A gente tem aquela linguagem bíblica que vai sendo ali um pouco modificada, e torna esse conto tão engraçado por conta disso. É um conto bem interessante de forma geral e bem engraçado, assim, né? Mesmo que nós estejamos lendo o meio como uma passagem bíblica. E aí o próximo conto é um dos mais famosos do Machado de Assis e dispensa apresentações. Nós lemos o Alienista. E nós temos aqui o doutor Simão Bacamarte, que vai construir e tornar possível ali em Itaguaí, é assim que se diz, né? No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, com a chamada Casa de Orates. Eu não sabia o que significava Casa de Orates. O Simão Bacamarte fala que o principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar os casos, descobrir, enfim, a causa do fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Creio que com isto presto um bom serviço à humanidade. Será mesmo que ele vai prestar um bom serviço à humanidade? Então esse médico vai começar a perceber sinais de loucura nas pessoas que moram em Itaguaí. E no início a gente vê aqueles sinais de loucuras mais típicos, assim, mais populares, sabe? A gente vê um homem, por exemplo, que matou a esposa, algumas manias meio malucas em alguns personagens, né? Que são primeiramente introduzidos. Mas depois o doutor vai começar a perceber pequenas loucuras que estão presentes basicamente em todas as pessoas. E é aí que o medo vai se instalar em Itaguaí. Todos começam a ficar receosos que sejam os próximos loucos internados na Casa Verde. Aqui a gente tem, numa cidade pequena, as coisas típicas da natureza humana condensadas, né? Que é as pessoas bajuladoras, pessoas que tomam o lado que está ganhando, né? Que quando veem que estão perdendo já passam para o outro, de acordo com o benefício próprio. E aí surgem rebeliões, surgem pessoas contra. Uma coisa bem significativa nesse conto é aquele momento em que é formada toda uma revolta, né? Contra a Casa Verde. E eu acho que é o barbeiro da cidade que se torna líder ali desse povo. Para poder acabar com a Casa Verde, acabar com o absurdo de internarem todas as pessoas, seus amigos, familiares, lá neste local. Só que aí a gente vê que quando ele, enfim, consegue o que quis, ele meio que vai ali moldar da forma que o beneficia mais. Então ele se torna um homem político ali, né? Ele se torna uma figura pública e líder daquele povo. Mas na primeira oportunidade ele vai conversar com o Simão Bacamacho para tentar arrumar um jeitinho de continuar daquela forma. E aqui a gente vê toda aquela hipocrisia política, né? Que nós vemos sempre pessoas iludindo a população para os seus próprios interesses, basicamente, né? Tem tudo aqui condensado na história, muita ironia. E já dizia o ditado de médico e louco, todos temos um povo. E aí entra aquele conflito no Simão Bacamacho. Se todas as pessoas estão no manicômio, será que todas as pessoas são loucas? Mas como isso seria possível, né? A população inteira ser louca? O mais comum seria que uma minoria fosse, a maioria fosse o que é considerado comum. Aí entra aí um conflito em o que é loucura, basicamente. O doutor aí começa a pensar sobre isso. E vai combinar aí naquele final que é apenas genial. Este é um conto muito interessante, muito engraçado e com muita ironia. Não é à toa que é um dos principais contos de Machado de Assis. Eu preciso dizer que eu adotei uma expressão para a minha vida deste conto, que é o Caso de Matraca. Gente, eu ri tanto quando eu li essa passagem de Caso de Matraca, que o personagem vai falar que declarou a sublime verdadeira e acrescentou que era Caso de Matraca. Vou adotar na vida como Caso de Matraca. Eu acho que isso é Caso de Matraca. Eu sei que tem muito mais a ser comentado sobre o Alienista, né? Ele poderia ganhar um vídeo próprio. Mas vamos prosseguir e a gente continua a conversa aqui nos comentários. Nós temos como próximo conto Teoria do Medalhão, que é um diálogo basicamente entre o pai e o filho. Ele fala sobre ser um medalhão e eu fiquei na dúvida do que seria isso. Mas basicamente o medalhão é um estilo de vida, né? É uma forma e muito irônica de como ser bem sucedido. Eu até anotei aqui na página, enquanto eu estava lendo, que é um exercício de mediocridade para atingir o sucesso popular. O pai vai passar várias dicas de como o filho pode atingir com o tempo um sucesso. Um sucesso social, sabe? De ser uma pessoa popular e ser uma pessoa bem conhecida e bem querida na sociedade. E você vai perceber toda a ironia de Machado de Assis lendo essas dicas. E a verdade por trás dela, sabe? Eu achei isso incrível. Eu gostei muito deste conto. E ele vai meio que coroar tudo isso mais próximo ao final, quando o pai vai passar um dos últimos conselhos, que ele diz que somente não deve desempregar a ironia. Esse movimento ao canto da boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego da decadência, contraído por Luciano, transmitido a Swift e Voltaire, feição própria dos céticos e desabusados. E na verdade era isso que o Machado mais fazia. Ele era grande admirador dos autores irônicos, da ironia, e ele basicamente mergulhava suas histórias em ironia. Então isso aqui é para coroar apenas o finalzinho deste conto. O próximo conto foi uma visita de Alcibiades, e explica quem foi Alcibiades, porque eu não conhecia. Foi um líder ateniense, célebre por sua beleza física, por certa afetação no modo como se vestia, e pela coragem no campo de batalha por sua ambição. E daí aqui a gente vai ter um personagem que vai imaginar como seria se Alcibiades estivesse vendo as coisas no momento atual do conto, e o Alcibiades simplesmente vai aparecer para ele, né? E a gente vê que o mais absurdo, o que mais deixa o transtornado, é a forma de se vestir atual. Eu gostei deste conto, assim, você lê bem rápido, mas eu acho que de todos, provavelmente ele foi o que menos me chamou a atenção. E o próximo conto é o Dona Benedita. Um retrato, eu até notei aqui que eu achei o melhor início. A primeira frase é A coisa mais árdua do mundo, depois do ofício de governar, seria dizer a idade exata de Dona Benedita. E a gente vai conhecer aqui a história de Dona Benedita, na sua comunidade, no local onde morava, sua filha, e as privações que Dona Benedita passou durante toda a sua vida. A última frase desse conto vai bem na essência da história, na vida de privações, na vida meio indecisa de Dona Benedita, como a gente percebe aí ao longo de toda a história, ela querendo muito fazer coisas, e no final das contas não fazendo. E aí a gente vê aqui, Basicamente, Dona Benedita não fez muitas coisas, ela não viajou quando falou que ia viajar, ela não se casou novamente, ela não realizava suas vontades, porque ela ficava sempre no limbo, sempre indecisa, em cima do muro, e acabou deixando a vida passar. Eu achei um conto bem legal também. E aí o próximo, gente, é o segredo do Bonzo. Esse o segredo do Bonzo é muito interessante. A gente tem aqui este homem, essa figura que passa os seus ensinamentos, acho que meio que uma doutrina. Em certo momento ele vai explicar para os personagens do conto, considerei o caso, entendi que se uma coisa pode existir na opinião, sem existir na realidade. E existir na realidade, sem existir na opinião, a conclusão é que das duas existências paralelas, a única necessária é a da opinião, não a da realidade, que é apenas conveniente. Então, se você opina que algo existe, porque simplesmente você está criando aquilo, ele fala que é isso que importa. E aí, qual é a experiência que ele vai colocar em prática? Os seus discípulos vão meio que inventar. Basicamente é isso, eles vão inventar uma história e vão passar lá adiante. Então, as pessoas com o tempo acabam acreditando naquilo. Basta ser persuasivo o suficiente, passar credibilidade o suficiente, que é o que nós vemos hoje em dia, basicamente, notícias falsas por todos os lados. E é isso aqui, essa é a doutrina principal, esse é o ensinamento principal, esse é o segredo do bonzo. A massa geral pode ser levada a acreditar nos maiores absurdos, contanto que eles sejam passados da forma mais plausível, que as pessoas ali possam encontrar, ou nem tanto. Aí, nosso próximo conto é o Anel de Polícrates, que é um conto interessante, eu não sei se eu consegui chegar ao âmago desse conto, na verdade, ele é uma conversa entre A e entre Z, e o A vai apontar uma pessoa que estava no patamar muito elevado, e a gente vê aqui de pensamentos, sabe, de reflexões, e jogar, assim, essas reflexões, esses pensamentos pelo mundo, e ele hoje em dia é outra coisa, meio que se extinguiu ali, a chama do pensamento e da reflexão. O semeador tinha a paixão das coisas belas, e uma vez que a árvore fosse pomposa e verde, não lhe perguntava nunca pela semente de sua mãe. Viveu assim longos anos, despendendo à toa, sem cálculo, sem fruto, ele basicamente jogava ali suas reflexões aos quatro ventos, e aí ele fala que a imaginação e o espírito têm limites. No último esforço, este homem, né, de quem eles comentavam, tentava resgatar um pouco daquilo, mas não conseguia atingir. Aí a gente tem o conto O Empréstimo, gente, de um personagem que não tem vergonha na cara. Ele vai chegar com aquelas ideias que vão trazer muito dinheiro, vai pedir um empréstimo, e o homem vai se negar, né, não fala que não é possível, não tem esse dinheiro, mas ele insiste, 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 até que culmina naquele final, que ele recebe um dinheiro, digamos, para um jantar, basicamente, né, e ele sai feliz disso, como se ele tivesse conseguido ali o que ele precisava naquele dia, meio que a lei do menor esforço, mas que num esforço muito grande por conta disso, né, um caminho mais fácil, que na verdade torna-se um caminho mais árduo. Basicamente, ele ensina aqui a arte do pedinte. Eu acho que isso foi o que eu tirei desse ponto. E aí a gente tem aqui, para finalizar, um conto muito interessante também, que foi o da Sereníssima República. E aí ele fala aqui, numa nota de rodapé, que esse conto saiu, né, em papéis avulsos, E Machado disse que este é o único conto do livro em que há um sentido restrito às nossas alternativas eleitorais. E, gente, como este conto é atual, né, durante esse conto ele vai mostrar que numa estrutura ali política, enquanto eles tentam consertar algo, sempre este algo vai servir para o erro de outras pessoas, né, os políticos envolvidos vão encontrar uma brecha para o errado, né, para o caminho ilícito, basicamente. E isso é uma coisa que se reflete muito hoje em dia, muito mesmo. E aí as alternativas eleitorais, basicamente, são essas, né, o ruim e o pior. E aqui nós encerramos os 10 contos, gente. Sinceramente, eu tive uma experiência maravilhosa lendo esses contos. Eu espero muito que vocês também tenham tido. São contos divertidos que você consegue tirar algo ali deles, sabe? Enquanto você está lendo, você reflete junto. E a ironia de Machado sempre presente. Então, muitos deles são bem engraçados. Não tenha medo de ler Machado de Assis. Quando eu li depois, na dia adulta, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu fiquei impressionada com o quanto eu achei o livro engraçado. Essa foi a palavra que eu comentei na época, com o quanto eu me diverti lendo. E não é uma coisa que a gente associa, assim, de cara, sabe? Quando a gente não conhece muito e vê aquele nome Machado de Assis, porque é algo, talvez, que a gente cria na escola, né? Não sei. Este foi o primeiro vídeo do nosso projeto de 50 contos Machado de Assis. Eu estou muito empolgada para ler o restante dos contos e comentar esses contos aqui com vocês. E me conta aqui embaixo suas impressões de leitura, o que você tirou aí de algum conto. Vamos trocar ideias, porque essa é a melhor parte. Você com certeza pode ter visto algo que eu não vi em algum desses contos. E aí a gente conversa aqui nos comentários. Para o mês de março, no projeto, nós vamos ler mais de 10 contos aqui deste livro. e eu deixei a lista com todos os contos bem certinhos, separados por mês, no vídeo de introdução ao projeto, tá, gente? Que eu vou deixar aqui nos cards. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só dar uma olhada lá quais são os contos para ler durante o mês de março. E eu vou deixar o vídeo marcado para o comecinho do mês de abril, né? Já que nós estamos falando sobre os contos que nós lemos em fevereiro. Vou deixar mais uma vez marcado o vídeo para a gente conversar sobre os contos de Machado para o dia 6 de abril. Então, é uma sexta-feira. Muito tempo aí para a gente ler esses outros 10 contos e conversar sobre eles no comecinho do mês de abril. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se este for o caso, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um beijo e até a próxima!